CAPÍTULO 3 E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, —Levanta-te e vai à grande cidade de Ninive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Ninive uma grande cidade, de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, —Ainda quarenta dias e Ninive será subvertida. E os homens de Ninive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Ninive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação, que se divulgou em Ninive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, —Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez.